Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá porque comigo tá tudo bem? Dessa vez treinando pra vocês, tá? Vídeo novo aqui no canal Dessa vez uma gameplayzinha aqui, um pouco diferenciada jogando EFC, né? Também pra perguntar a vocês qual é o jogo do momento que você tá jogando, tá? Desde já também vou mandar salve pros três primeiros comentários do último vídeo Salve aí pro Ramon, salve pro Rodolfo, né? Que abandonou a gente E o GGFX, GGFPX, né? Que foi o terceiro Caso você queira tá ganhando um salve e aparece aqui na tela, já deixa o seu likezão Se inscreve no canal, ativa as notificações que assim que eu publicar um vídeo você vai estar recebendo aí, tá? Vou tá jogando aqui a UEFA Champions League aqui na lendária, né? Contra o Nelcastle Essa partida vai até acontecer agora, né? Recente, eu acho que é na terça-feira Já deixa o seu comentário aqui quanto você acha que vai sair aí esse jogo, né? O Nelcastle contra o Borussia Tô jogando na lendária, então é muito difícil, cara, de jogar o Champions League na lendária, né? Vocês sabem disso E desde já já comenta aqui qual é o melhor jogo do momento aí Mobile, né? Que você acha, tá? Antes de tudo, não vale falar os que não lançou, tá? Porque a gente sabe que daqui a uns dias vai estar chegando o Dragon League Soccer Daqui a uns dias chega a Beta do Dragon League Soccer que a gente vai estar jogando aí, né? É bom vocês saberem disso, que a Beta tá chegando Também tem o Futebol League, né? Que vai lançar daqui a... Que há nove dias lança o Futebol League, né? Se eu não tô enganado Entre outros jogos de futebol que tá chegando, né, mano? Chega final de ano, é muito lançamento de jogos aí, né? E tem muita gente ainda que tá no Wii Futebol, que tá no FC Mobile Mas espera coisas novas aí, como eu, né? Eu gosto do Dragon League Soccer, espero muito que o Dragon League Soccer Venha melhor, porque toda temporada que o Dragon League Soccer vem Eu faço vídeos, eu faço live, eu jogo modo carreira, contrato jogadores até zerar Isso mesmo, jogando ao vivo com vocês, vocês sabem disso Todo ano é isso Tá, e esse ano não vai ser diferente Porém... Vou fazer esse gol aqui Porém, esse ano eu espero que venha coisa nova Porque o Wii Futebol mudou Gameplay, entre outras coisas, né? O UFC mudou, né? Pra mim, atualmente, o UFC, que eu tô jogando bastante E é um dos melhores jogos de futebol pra mim Tem gente que já gosta do 16, entre outros aí, isso é pessoal, né? Porque lá vocês têm os mosaicos, tem tudo certinho Eu acredito que vocês sabem disso E até quero deixar um aviso aqui pra quem gosta de jogar aí, né? Esses que tem mosaico, que tem futebol feminino também, né? Vocês sabem disso, futebol feminino, entre outros Competições como Brasileirão aí, Copa do Brasil, Libertadores aí Tá? É só entrar no grupo aí, que também no grupo também tem, tá? No grupo eu deixo lá pra vocês sempre E hoje, a tardezinha, vou estar deixando um pra vocês lá Então, já se liga no grupo aí dos inscritos novos, tá? Quem não tá ainda no grupo Deixa eu aqui, só ganhar logo essa partida Cara, não sei como é que eu tô conseguindo ganhar Porque na lendária aqui, né? Esse vídeo é mais um vídeozinho rápido, né? Um vídeozinho de domingo pra jogar com vocês Para animar o domingo de vocês E eu ganhando como sempre as partidas Que eu nunca perco, né? Vocês sabem disso O Almirão, uma brincadeira aí Como é que ele cruzou uma bola dessa? Vai com o ataque do Nelkast, é rindo, tá? Esse não Esse estádio dá pra jogar com a câmera assim Entolgada Fazia tempo, né? Quando eu trouxe uma gameplay de UFC Porque UFC, mano, eu gosto muito Porém, eu parei um pouco de jogar UFC, tá? Pra mim, hoje, ele é o melhor jogo de futebol, tá? De fato Não sei como a gente vai discordar Então, comenta aqui Olha, não vale mentir Qual é o melhor jogo de futebol mobile no momento, tá? Que você joga Comenta aqui A opinião é diferente Eu acredito que tem gente que joga Duran Lug Soca até hoje, né? Lançou um evento ontem no Duran Lug Soca Não sei se vocês estão sabendo Onde chegou nove jogadores lá A atualização dos jogadores, se não me engano Eu vi que tinha Neymar, Messi Eu ia até fazer um vídeo desse evento no Duran Lug Soca Caso vocês queiram aí, né? É porque eu tô ansioso por 24 Então, até agora eu tô segurando Pra quando você vem logo como Duran Lug Soca Beta logo do nada Nossa Vai ser coisa boa Muita gente tá ansiosa pro Duran Lug, acredito Sebastien Allaire Brandt Marcel Zabitzer Brandt Ele vai e vai encontrar o próximo Brilhante de finalizar Fala dele Fala da lenda Pô, mano, eu acho que na casa É porque o Neocastro tá complicado, mano O Neocastro é uma defesão muito boa e Do Borussia e o Neocastro e saiu 1x0 pro Borussia Na casa do Neocastro, cara Nossa, mano, quem bate é Não sei nem falar o nome do cara Meu Deus, corregou Meu Deus, corregou Eu tô jogando e tô achando meio fácil Porque eu tô em casa Entendeu? Então, isso tem a diferença Já perceberam? Ficou ficando por aqui Deixa o likezão Comenta aí qual o melhor jogo do futebol No momento que você tá jogando É nóis, tamo junto Valeu e fui Comenta aí Comenta aí